E sobre você é um cara mais que acaba não aparecendo tanto, apesar de já ter tanto tempo dentro das apostas, desde 2012 que você aposta, mas você só veio aparecer recentemente, começar a escrever pique, criar o canal no Telegram, aparecer mais no Instagram e tudo mais. Para quem não sabe, o Luciano foi uma pessoa que já veio aqui em casa, já dormiu nesse quarto aqui que eu gravo o vídeo, já veio conhecer Aracaju, a gente já deu uma passeada, ele é sócio num projeto que eu tenho com ele, que é o Mundo das Bets, é um outro site que tem uma galera que cria conteúdo, mas você que começou a aparecer agora, Luciano, o que você acha do que está acontecendo, esse movimento todo que está acontecendo aí na internet, sobre as apostas esportivas? O que você está achando? Cara, assim, foi uma coisa que eu nunca vi planejar no começo, por exemplo, fazer conteúdo, eu nunca neguei, sou bem assim, tímido, pô, das câmeras, mas com o tempo eu fui gostando, sabe, fui gostando e com o tempo hoje eu vejo que é uma coisa que não tinha lá quando eu comecei, que é, hoje eu vejo um marketing muito agressivo, muita gente está usando a imagem das apostas para ganhar dinheiro, mas de uma forma errada, sabe, é uma forma, um marketing muito agressivo e às vezes falando coisas que não é assim, sabe, coisas bem diferentes, o exemplo é, tem propaganda que ela vem ganhar dinheiro sentado no sofá, é coisas que fogem muito da realidade, né, todos que são profissionais sabem que as apostas são bem difíceis, né, então acaba tegrinindo a imagem, né, mostrando um lado meio que errado, né, então foi aí que eu pensei em mostrar, fazer mais conteúdo e mostrar o correto, sabe, mostrar a verdade mesmo. Sim, é, hoje em dia tem muita coisa e parece que é cada vez pior, né, quando eu cheguei em 2016, a gente já tinha alguns conteúdos, olha, que a gente já olhava assim, ó, isso aí não é bom, cara, isso não está mostrando que de fato são as apostas, as apostas não é isso aí, é muito mais complicado, e aí vai passando o tempo e vai ficando mais agressivo e cada vez mais agressivo e cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas sendo iludidas, cada vez mais pessoas se prejudicando e tendo uma visão errada do que são as apostas esportivas. Hoje, por exemplo, tem vários influenciadores que estão divulgando cursos em busca somente da comissão, né, a gente não sabe o resultado, o que é que é ensinado nesses cursos, é uma coisa bem amadora mesmo quando a gente vai atrás, vamos ver aqui o que é que ele está vendendo, aí é um cara, um conteúdo bem amador que, por exemplo, se ele for no meu canal no YouTube, ele vai ter de graça, ele for no seu, ele vai ter um conteúdo muito melhor, de forma gratuita, seu, do que o que ele vai pagar lá, né, infelizmente está acontecendo muito isso. É, exatamente, né, hoje tu vê, assim, blogueiro, pessoas famosas que estão ali divulgando, mas para ganhar o que tu falou, a porcentagem, né, então, aí muita gente vai chegar por essas pessoas e vai batendo a cara, né, alguns vão desistir, vão falar, ah, não, isso aí, eles estão mostrando uma coisa que é mentira, e outros, às vezes, vão acabar ficando e vão procurar as pessoas certas, né, mas muita gente vai bater a cara, né, muita gente vai bater a cara e vai acabar caindo num ponto, digamos, num ponto de fadas que eles mostram ali que não é, né. Sim, verdade, e tomara que venha a regulamentação e que a regulamentação traga novas pessoas para as apostas e que as pessoas que ensinam conteúdo de qualidade, né, possam crescer cada vez mais, porque senão o meio das apostas esportivas vai ficar cada vez mais perdido. É, exatamente, acredito que, é como eu falei, né, vai atrair muita gente, né, cada vez vai atrair mais pessoas, mas muitos vão entrar na forma como uma pessoa errada, né, vão acabar aprendendo errado. Eu lembro que quando eu comecei, tinha um cara, não vou citar o nome, tinha um cara que fazia um marketing um pouco mais agressivo, né, e só que aquele cara que fazia esse marketing um pouco agressivo, hoje não é nem perto dos caras que fazem o marketing de hoje, né, o de hoje é muito agressivo, né, é muito, né, fala, parece que assim, tu entrou ali para ganhar dinheiro e deu, né, parece que é uma coisa muito fácil, né. Sim, porque, para quem não sabe o que a gente está falando, é basicamente o seguinte, eles falam, ó, postei aqui 500 mil reais em um jogo, aí pagou a viagem, o cara está nos Estados Unidos, aí daqui a pouco aparece com o carrão, poste, que ele disse que ganhou dinheiro com as apostas, só que não foi, né, foi vendendo o curso. E o que está por trás, por exemplo, final de semana, domingo, comecei a assistir os jogos do Brasileirão, e o Luciano também é a mesma coisa, é, cara, a gente começa cedo, analisa, precifica, vai, começa desde as 11, termina 10 horas da noite, por exemplo, só fazendo apostas, para a gente saber no final do dia se a gente vai terminar com lucro ou não, e ainda assim, não importa se a gente focou bem, se a gente fez as apostas certas, isso não é sinônimo de a gente ganhar ou não. Então, eles vendem muito a facilidade, né, a praticidade, só que não é bem assim, é muito mais complicado e só quem está no meio mesmo sabe que é que a gente precisa abrir mão, né, muita coisa no final de semana, para estar assistindo o jogo, precisa abrir mão de muita coisa realmente para poder se dar bem nas apostas. É, é bem complicado, né, é bem, não tiro nada que tu falou, às vezes o cara vai fazer, vai passar o dia todo trabalhando ali, às vezes não vai ter lucro, né, porque faz parte, né, e independente do análise do cara se está certo ou errado, e aí o pessoal do marketing não mostra isso aí, né, às vezes não mostra, fora coisas mais amplas ainda, por exemplo, limitação, não vamos falar que existe limitação em casas europeias, muitas vezes que eu vejo, às vezes, a atração no marketing deles, eles mostram um print, por exemplo, de uma casa europeia bem famosa, eles mostram um print com um valor um pouco mais alto, lá, digamos, 50, 60 mil, que às vezes nem tem como colocar aquele valor, só que é muito fácil alterar isso, né, então eles vão lá e alteram, colocam, mostrando ali que é uma facilidade enorme, né, e, infelizmente, eu acredito, esse dia eu estava até falando com um amigo meu que eu acho que tem 80% hoje do mercado é dessas pessoas do marketing e sobra 20% dos que são realmente profissional e que mostram a realidade, sabe.